Muito obrigado. Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, um cumprimento agora deste lado da mesa, Sr. Ministro, para fazer duas observações e uma pergunta. A primeira observação é que queria também reconhecer ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, como a todo o Governo, a fundamental e excelente gestão que tem sido feita deste processo, um processo que é seguramente muito difícil, para quem ninguém estava preparado, com que ninguém contava, e o país tem sido exemplo, reconhecido a nível internacional. E eu penso que no meio deste drama também é uma das boas coisas que podemos tirar de toda esta situação que estamos a viver. E com certeza que ainda vamos colher frutos desse bom exemplo que estamos a dar a nível internacional e seguramente que o país ainda pode beneficiar também desse reconhecimento externo que tem sido amplamente divulgado na mais diversa comunicação social de referência a nível internacional. E portanto, Sr. Ministro, a V. Exª e a todo o Governo, também um reconhecimento por a gestão que está a ser feita de toda esta matéria. Segundo a observação, no plano da recuperação económica, já que foi abordado este tema, mas eu também não queria deixar de abordar, até porque o Sr. Ministro poderá até ir porventura mais longe, eu não queria deixar de abordar aquilo que me parece ser absolutamente essencial que tem a ver com o investimento público. O investimento público há de ser absolutamente essencial para a recuperação económica do país. O Governo do Partido Socialista, quer o atual Governo, quer o Governo anterior, também do Partido Socialista, vinha a trilhar um caminho de recuperação do investimento público. E vinha a trilhar um caminho de recuperação do investimento público em setores e investimentos absolutamente essenciais, devidamente ponderados, devidamente analisados, e que estávamos agora numa fase de, porventura, lhe poder dar outro dinamismo e de poder concretizar a bem de Portugal e a bem dos portugueses. E portanto, Sr. Ministro, a questão que a observação queria fazer tinha a ver precisamente com aquilo que me parece absolutamente essencial na manutenção deste investimento público, como também uma forma de recuperação económica do país. Até porque este investimento público está por norma muito associado à obra pública. E na obra pública vinhamos a constatar uma significativa falta de mão de obra. Infelizmente, pela pandemia que estamos a atravessar, essa mão de obra poderá ficar disponível por reconversão de setores de atividade, porque também nos parece evidente a todas e a todos que há setores de atividade onde o impacto vai ser maior. Poderá beneficiar aqui melhor o setor da construção civil, recuperando alguma capacidade de intervenção que não vinha a ter até aqui. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é se o Governo também está a ponderar políticas públicas para poder aproveitar essa mão de obra e para poder até fomentar o investimento público, nomeadamente, por exemplo, até com a antecipação de alguns calendários que possam permitir uma maior dinâmica do investimento público, também como forma de combater esta dificuldade económica que atravessamos. Muito obrigado.